Oi gente, sejam bem-vindos. Hoje o assunto aqui vai ser diferente, tá? Vamos mudar totalmente o rumo da prosa. Não vai ter tiara, não vai ter laço, não vai ter acessório de cabelo, mas vai ter canetas. E pode se preparar porque as dicas são bem legais, tá? Caneta a gente sabe que é uma peça que todo mundo usa. Mesmo uma pessoa que use pouco, uma hora ou outra ela precisa de uma caneta em casa, não é? Então, essa diquinha de canetas personalizadas é super legal. E agora, início de ano, tudo que se refere a escolar é uma ótima dica. Então, fique atenta pras diquinhas que eu vou passar aqui pra você confeccionar também as suas canetas aí, tá? Tem vários modelos. Eu fiz ela desse jeito, encapada com as fitas jeans. Essas fitas vocês encontram na estilo fitas, charme de laço, as bolinhas, tá? As letrinhas, pérolas, tudo que se refere a pecinhas de pulseiras pra aí você usar os seus acessórios, lá tem. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo pra você dar uma olhadinha. Essa eu vou usar aqui agora, ó, essa fita nessa cor, tá? É a fita jeans. Lá vocês encontram todas as cores dessa fita, inclusive os lançamentos, tá? E o bom dessa peça é que você vai poder usar todos os tipos de pecinhas que você tiver aí. Vai poder aproveitar aquelas que talvez já não tem como fazer uma pulseira toda com ela, só ela. Então, vai poder usar, porque aqui você pode misturar. Você pode usar o que você tiver, fazer a combinação que você quiser. Mas primeiro eu vou encapar a tiara. Gente, a tiara! Meu Deus! Não tô fazendo tiara, ô pai! A cabeça, gente, é o costume. Primeira vez que eu faço vídeo aqui dando dica de caneta, né? Então, vão desculpando aí, ó. Já deixa o seu joinha, tá? Isso ajuda muito o canal e eu amo quando vocês deixam os seus joinhas. Se ficar qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Se quiser sugerir algum vídeo também, pode deixar nos comentários. Deixa o seu recadinho aí. Fala de onde está vendo o vídeo, tá? Isso é muito bom, essa interação com a gente aqui. Aqui, pra encapar a caneta, o que que eu faço? Eu começo aqui, ó, pela tampa, pra mim poder ver aqui de um lado ou do outro, tanto faz, tá? Acho que melhor mexer assim. Isso aqui não faz diferença, não. É só questão de gosto. Aí, eu gosto de começar com a tampa aqui ainda no lugar, fazendo com cola quente mesmo. Mas se você quiser usar outra cola, fique à vontade, tá? Então, se eu faço aqui, ó, começando ainda com a tampa, eu tenho certinho aqui a medida, tá? Da tampa. Pra não correr risco de ficar muito aqui pra baixo e depois a tampa não entrar. Então, aqui agora, eu nem tiro do rolo, tá? Eu já vou fazendo aqui no rolo. A gente só vai enrolando aqui, ó, a tampa, a fita, enrolando a fita, como a gente faz encapando a tiara mesmo, tá? Puxa bem, ó, você puxa bem pra fita ajustar na caneta e não fazer aqui aquelas ondulações, tá? Ó, puxou em alguns pontos, se você quiser colocar um pouco de cola, pode colocar. Ó, puxou em alguns pontos, se você quiser colocar um pouco de cola, pode colocar um pouco de cola, tá? Pronto, simples assim, caneta encarpada, não tem segredo, olha. Aqui é muito simples de fazer isso aqui, gente. Não tem dificuldade nisso aqui não, tá? E aqui, ó, pra tampar esse acabamento, eu coloquei aqui nessa, eu coloquei esse coraçãozinho. Nessa outra aqui, eu coloquei uma florzinha de biscuit. E aí, você pode colocar o que você quiser, tá? Que você tiver aí, se não quiser colocar também. Mas eu acho legal colocar, porque é o único lugar que fica aparecendo a emenda da fita. Então, eu acho legal colocar alguma coisinha. Nesse aqui, eu vou colocar um pompom, tá? Outra dica que eu vou passar pra vocês, é duas formas de prender aqui, ó, o seu fio na caneta. Uma delas é com essa peça aqui, ó, de bijuteria. É o alfinete, tá? Ele vem com essa cabecinha. Mas se você não tiver esse alfinete, não tem problema, porque essa aqui, essa dica aqui da outra, é sem o alfinete. Vou passar primeiro a do alfinete aqui pra vocês, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é furar aqui a tampa da nossa caneta. Ó, vamos furar. Eu vou usar esse araminho, é um arame galvonizado. É muito fácil de furar aqui essa tampa, tá? Olha, se você tiver fazendo em grande quantidade, você acende uma vela ou faz perto do fogão, tá? Olha pra vocês verem. Mesmo com o isqueiro, eu furei, esquentei ali bem pouco, ó, e ele já aqui furou, tá? Ó, já passou aqui o arame. Olha, furei já, tá? Então, é muito fácil de fazer. Pra fazer essa, pra colocar aqui o ganchinho, o alfinete aqui, ó, de bijuteria, Você pode furar só a conta do alfinete. Mas pra fazer aquele outro jeito ali, você fura abrindo assim ele mais, porque você vai precisar dele mais aberto, tá? Pra você passar o... Eu já tenho um outro furado aqui, ó. Pra você passar o fio, ó. Que aí, ao invés de colocar, olha, o buraquinho fica maior, porque senão você não consegue passar o fio. A não ser que seja usando aqueles outros tipos de fio, aquele encerado, que é mais fininho. Ou então, esse fio aqui também, que você pode usar ele, que é o fio de pesca, tá? Essas opções que você tem pra colocar aqui as pérolas, esses fios de seda, o rabo de rato, vocês também encontram lá na Estilo Fitas Charme de Laço, tá bom? Então, aqui você só vai precisar fazer isso, né? Colocou o fio, você vem aqui e dá um nozinho bem apertado. Até é bom, ó, puxar aqui, ó, com o alicate, pra poder esse nozinho, ó, ficar bem firme aqui, ó. E aí, é só você vir, coloca ele aqui, ó, na sua caneta, volta a sua tampa e pronto. Agora aqui você vai poder enfeitar, tá? Com as bolinhas do jeito que você quiser. Eu tô usando aqui, gente, olha, tudo pedacinhos de fio, que eu já tinha cortado, que tão sobrando aqui, restos de outros trabalhos. Então, você pode colocar isso aqui no tamanho que você quiser. Nesses aqui, eu coloquei, olha, quase aqui na altura da tampa. Então, aí você vai fazer o tamanho que você quiser. Nesses, eu usei 25 cm de fio, porque a gente precisa de dar os nozinhos, então, gasta um pouquinho mais, tá? Mas no final ainda acaba sobrando, precisando ali cortar um pedacinho. Então, aqui, já está pronto aqui se eu não tenho aquele alfinete, tá? Como aqui, ó, a gente tem o alfinete também, vou mostrar como colocar com o alfinete. Eu ajudo aqui, ó, com o próprio araminho, pra poder tirar a tampinha. Então, aí eu coloco aqui, ó, o alfinete e vou cortar ele aqui, ó. Corto ele, pego um alicate de corte e corto aqui, ó, como se eu fosse fazer uma, pra colocar um pingente, alguma coisa. Então, cortei ele. Isso aqui você não joga fora, porque dá pra fazer outro, tá? É só usar, fazer as duas lá, os dois lados, a cabecinha, não jogue fora, pelo amor de Deus. A gente tem que aproveitar tudo. Então, aqui, ó, o que que eu faço? Na outra ponta, eu vou fazer aqui também a outra cabecinha, ó. E ela vai ficar aqui dentro, tá? Então, essa é a forma de você fazer com essa pecinha de bijuteria. E aí, é só você vir e voltar a sua tampa pro lugar. E olha como que vai ficar prático. Aqui, você vai colocar o seu fio pra colocar as miçangas. Isso eu vou fazer de frutinha. Então, ó, vou colocar aqui o fio, ó. Coloquei o fio, venho aqui agora, dou uma voltinha, dou uma volta aqui em cima desse fio. Vou fazer mais uma vez, ó. Dei duas laçadas aqui, ó. E o fio tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo soltar. Ó. Ai, que dificuldade. É igualzinho aquele nó de pulseira, gente. Ó. Aí, o fio tá aqui. Eu pego ele, ó. E passo por dentro dessas duas laçadas que eu fiz. Passei por dentro. É só puxar. Aí, ele já vem pra cá, ó. Só que aí, gente, tem que ajeitar. Como eu fiz dois. Se você quiser fazer uma laçada, só pode também. Tá? Então, aí, ó. Ele já vai ficar preso, tá? Só que, se você tiver com o fio menor, você tenta que essa ponta aqui fique menor. Deixa eu ajeitar ela aqui. Pra não usar tanto dessa ponta ali. Eu vou precisar do fio aqui. Ó. Agora, ficou aqui assim. Nessa hora, pra começar aqui, vocês fazem, é, usem de preferência uma, uma, uma bolinha, uma miçanga, que tenha, assim, é, que seja maior o buraquinho pra entrar os dois fios, tá? Porque eu não quero cortar isso aqui, ó. Se você quiser cortar e selar aqui no pé, tudo bem. Mas, eu quero colocar os dois pra já ficar aqui, essa ponta aqui, ó. Não cortar ela muito aqui em cima. Se você tiver outra forma também de fazer o nozinho, não tem problema, tá? Pode fazer aquele nozinho comum. E aí, você vai rodando assim, ó, os fios que eles passam, tá vendo? Aí, eles passam os dois, ó. Tenta fazer assim, porque é bom que tem mais segurança aqui pra não soltar. Agora, aqui, você só vai preencher o cordãozinho aqui, ó, com o tanto de pecinhas que você quiser e o modelo que você tiver aí, né? Ó. Então, vou colocar essas duas aqui primeiro e vou completar o restante. E aí, vamos lá. Pronto, ó, fiz aqui a sequência que eu quis, ó. Coloquei as frutinhas, as bolinhas intercalando. Vou aqui agora fazer, ó, um nozinho comum. Ó. Pode vir fazer ele um pouquinho maior, dar duas laçadas. Aí, ele fica um pouquinho maior, pra não correr risco disso aqui soltar. Só uma coisa. Vocês não fazem ele assim, muito rígido, tá? Isso aqui, muito rígido, ó. Que é pra ele ficar assim, dando esse caimento, tá? Se você aperta muito isso aqui, ele vai ficar aquela coisa assim, rígida e vai ficar estranho, tá? Então, aperta, ó, mas deixando um pouquinho aqui do fio, pra poder, é, ficar mais, com mais caimento, tá? Sem tá aquela coisa rígida. Fez aqui o nozinho, cortou, selou. Simples assim, ó. E a caneta está prontinha. Prontinha nada, que ainda falta o pompom aqui, né, gente? Vou colar aqui o pompom. Você vai poder fazer a combinação que você quiser. Usar aí, materiais que talvez estejam aí parados. Usa aí a imaginação. O bom dessas peças é que a gente pode brincar bastante com cores, com modelos, com materiais diferentes, misturar. Coisas que talvez estão paradas, né? E a gente vai inventando. Então, aqui, esse, né, é com o alfinete. E esse aqui ficou o nozinho. Só vou preencher ele aqui, pra poder ter mais uma aqui já pronta, encapar aqui a caneta. Gente, eu só tô falando, Tiara. Vocês já deixaram o joinha aí? Deixa o joinha aí, tá? Por favor, isso ajuda muito o canal. Compartilha essa dica, tá bom? Não deixa de compartilhar, não. Pronto, gente, mais uma aqui, ó. Toda certinha já. Coloquei aqui uma letra, ó. Essas letras tem esse, essa parte, né, que dá pra costurar. Então, eu costurei com fio de nalho, igual eu costurei aqui esse coração, ó. Todos os dois têm essa argolinha, né, de pingentinho. Então, tá aqui a ideia de hoje. Eu espero que possa aí ajudar vocês, tá? A confeccionar aí as peças de vocês. Usem bastante aí a criatividade para montar as suas canetas, tá bom? E se fizer, não esqueça de me marcar lá no Instagram. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.